Oi, oi, oi galerinha do quarto ano! Tudo bem com vocês? Estão ouvindo essa música? Pois é, estamos no mês de junho e mês de junho é mês de festa junina, uma festa típica da região brasileira. Então, vamos pegar então esse tema para a gente trabalhar uma semana de atividades diferentes. Vocês vão receber uma sacolinha, um kit inteirativo, recheado de atividades bem legais. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou bem e espero que vocês estejam super bem. Pessoal, eu vim falar com vocês sobre o nosso kit. O nosso kit está sensacional. Nele, vocês vão encontrar atividades e jogos produzidos por Tia Lua e por mim. Uma sacola linda decorada que nós caprichamos especialmente para vocês. Quarto ano, quero falar para vocês que estou com saudade, saudade de cada um de vocês. Tá bom? Eu sinto falta do abraço, do beijo, mas espero que tudo isso passe rapidinho para que nós possamos ficar assim, ó, juntinhos. Tá bom? Olha, e mais, eu quero agradecer também aos pais. Tá bom, pais? Vocês têm colaborado conosco e têm nos ajudado muito. Você sabe que não é fácil, mas juntos, podemos mais. Juntos, nós fazemos a educação dar certo. Obrigada por tudo. Um beijo no coração de vocês, viu? Estou aqui, pessoal, morrendo de saudade. Espero que tudo isso passe logo para que possamos ficar juntos novamente e matar a saudade. Tá bom? Um beijo carinhoso. Pessoal, então, uma das atividades que vai dentro do kit para você é essa folhinha de história, onde você vai colorir esse índiozinho com bastante capricho, depois recortar as pecinhas do índio e colar no seu caderno. Vai ficar assim, ó, bonitinho igual o meu aqui, com bastante capricho, tá bom? Outra atividade que vocês vão receber é a atividade de ciências. Ela vai vir assim para você. É o perfil do solo, igual que tem lá no nosso conteúdo. Você pode até observar no seu livro que você tem uma imagem semelhante a essa lá. E aí, lá no cronograma, vem mostrando para vocês toda a sequência de cores corretas que você deve colorir. Depois que você seguir a sequência, o seu perfil de solo vai ficar assim, né? Aí aqui dá para ver que tem um pouquinho mais escuro, marrom, vermelho, amarelo, laranjado, né? E aí você pode interagir com esse conteúdo observando o seu perfil de solo. Outra atividade legal que vocês estão recebendo é a atividade de redação. Semana passada, eu escrevi uma cartinha para vocês com muito carinho. E aí, agora é a vez de vocês. Então, nessa semana, vocês vão responder essa carta para mim. Não precisa ser nada longo, pode ser um texto, uma cartinha mais curtinha mesmo. Mas eu quero que vocês falem aquilo que vem lá do coração de vocês. Eu vou ficar ansiosa para receber a cartinha de todos. Na atividade de ensino religioso, como eu disse para vocês, nós estamos no meio de festas juninas. Então, correio elegante. Correio elegante, né? É típico das festas juninas. E aí você vai receber alguns gatõezinhos semelhantes a eles, no qual você vai criar o seu correio elegante. Aqui dentro do saquinho tem vários desenhozinhos que você vai poder enfeitar. E aí você vai escolher três professores, pode ser coordenador, pode ser diretor, quem você quiser, para escrever uma mensagenzinha bem legal para eles. Quando a gente retornar, a gente vai fazer a entrega desse correio elegante. E por último, vocês vão receber uma atividade de geografia. Vocês vão reservar um tempinho da sua semana para vocês desenvolverem essa atividade. que é o mapa do Brasil. Vocês vão colorir o mapa conforme o modelo. Depois de colorir, vão colar na folha que vai em anexo, na folha colorida. E na sequência, você vai recortar esse quebra-cabeça, ficando dessa forma. E aí é só você usar a sua criatividade e imaginação, né? Para você montar aí o seu mapa do Brasil novamente. Ok? Pessoal, essa aqui é a atividade de língua portuguesa que vocês vão receber. É o jogo das palavras secretas. Aqui vocês têm 15 palavras que foram codificadas. Vocês vão decodificar essas palavras. Vão descobrir quais são as palavras que estão escritas. Depois que vocês descobrirem as palavras, vocês vão classificar em oxítona, paroxítona e proparoxítona. E aqui segue os cartõezinhos de acordo com a classificação. Se for oxítona, você vai escrever no cartãozinho amarelo. Se for paroxítona, você vai escrever no cartãozinho verde. E se for proparoxítona, no cartãozinho rosa. E aí depois você vai colar e organizar essa atividade no seu caderno. Aqui sobre o conteúdo de sinais de pontuação, vocês vão receber um dominó da pontuação. Onde você vai identificar a frase de acordo com o seu símbolo. Ok? Muita diversão nessa atividade aqui. Bom? Outra atividade bastante legal que eu preparei pra vocês foi essa daqui também sobre sinais de pontuação. Vocês vão receber uma massinha. Com essa massinha você vai criar os sinais de pontuação de acordo com cada informação que tá aqui. Depois que você fizer isso, você pode deixar a massinha secar, recortar e colar no caderno. Tá bom? Preocupa com a massinha não, depois ela seca e fica normal. E depois também tem atividade de matemática. Vocês vão receber esse jogo aqui, ó. Stop de matemática. Dentro do kit tem um saquinho como esse, com os números. Que você vai sortear esses números e colocar aqui. E aí de acordo com o comando aqui, você vai completando o stop da matemática. Então, ó, eu coloquei esse número aqui pra ser de exemplo. 10 mais 10, 20. 10 menos 5, 5. E assim por diante. Ganha quem terminar primeiro, fala stop. Mas mesmo que você não terminar, continua o jogo pra você estimular o seu raciocínio. Tá bom? E aí você pode também depois pegar um outro caderno, né? Brincar com seus primos, com o vovô, com a vovó, com a mamãe, com o papai. Pra poder ir estimulando a cabecinha. E, pra trabalhar a atividade de multiplicação, estou enviando pra vocês este jogo da multiplicação. Que é bem legal. Você roda a roleta. Vamos supor, parou aqui, ó. No 8. Roda de cá. Aí parou no 1. 1 vezes 8. 8. Aí você pode escrever, né? Com o lápis de escrever. Porque aí você pode usar mais vezes. Tá? Ou fazer os numerozinhos também e colocar aqui, de acordo com o resultado que você tiver. Se você quiser, pra poder ir memorizando a tabuada, vai anotando os números que já foram saindo, né? E assim você vai conseguindo treinar mais a tabuada, os fatos da multiplicação. E aí vai te ajudar na hora de resolver as fontinhas de matemática. Beleza? Pessoal, então é isso. Espero que vocês gostem desse kit, dessa atividade. Que são atividades bem legais, bem interativas. Que vocês possam aí trabalhar o conteúdo de uma maneira bem legal. Beijo pra vocês. Até a próxima aula. Tchau. Oi, quarto ano. Tudo bem com vocês? Eu estou bem. Espero que vocês também estejam bem. E esse é um momento bacana pra vir aqui falar pra vocês, que eu sei que vocês estão recebendo um kit recheado, além das propostas, né? Das dinâmicas diferentes que as professoras prepararam, mas também com muito carinho. Aproveito também e deixo o meu agradecimento aos pais, familiares de vocês que têm acompanhado e têm dado o maior apoio, o maior suporte neste momento. Obrigada aos familiares e a vocês também que têm colaborado tanto, certo? Olha só, eu deixei um pouquinho do meu carinho também pra vocês nesse kit, que é a professora Luciene Amorim e a professora Bia preparada pra vocês. Olha só. É um jogo da memória, mas não é um jogo da memória de você encontrar os pares, por exemplo, de desenhos. Não é isso. É pra você encontrar as rimas, ok? Por exemplo, martelo rima com chinelo. Marteló. Chineló, ok? E também tem algumas figuras, né? Que remetem aí ao mesmo junino, né? São figuras de festa junina. Vocês vão descobrir. Eu não vou ficar falando tudo, porque senão vai perder a graça. Rapidinho vocês vão encontrar, que eu sei que vocês são super espertos e inteligentes. Queria brincar com vocês, mas quem sabe na próxima oportunidade, não é verdade? Então, turma, vocês vão recortar as cartinhas, tá? Vai deixar viradinhas e pode brincar com o irmão, irmã, primo, prima, o familiar que estiver com você, o responsável, o papai e a mamãe, tá bom? Depois me conta qual foi a sua experiência, me chama lá no Instagram e compartilha comigo. Eu quero muito saber, tá bom? Turma, um beijão pra vocês, um abraço. Foi muito bom esse minutinho aqui com vocês. Estou com muita saudade. Até mais. E divirtam-se. Hi, guys. Oi, pessoal. Boa tarde. Good afternoon. Tudo bem? Eu espero que sim. Estou aqui com o coração cheio de alegria e gratidão a vocês, alunos, e aos pais do Instituto Cultural Sempre de Otobá, que estão dedicando seu tempo na realização das nossas atividades. Não estão deixando nenhuma pra trás. Aqueles que ainda não fizeram tudo, não se preocupe, vá fazendo aos pouquinhos, mas o importante é não deixar de fazer. Isso vai contribuir para o aprendizado do seu filho e ele vai, com certeza, agradecer lá na frente, tá bom? Eu quero também deixar aqui uma explicaçãozinha sobre os kits que vocês vão receber. Nós preparamos kits personalizados por turmas e dentro deles há atividades pra serem feitas, atividades mais dinâmicas, mais lúdicas, e eu espero que vocês façam direitinho, vai ser muito legal. Nós vamos trabalhar no inglês alguns conteúdos vistos, tá bom? Se você quiser mandar vídeo e fotos de vocês fazendo essa atividade pra nós postarmos nas nossas redes sociais, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Mas é isso, muito obrigada novamente pela atenção de vocês, espero vê-los logo, logo. Estou morrendo de saudades. Um beijo bem grande. Bye, bye.